Fala galerinha do canal IRF Aventura Galera, não deu pra mostrar pra você a trajetória de nós vim pra cá galera Tá eu e mais três companheiros galera Como vocês podem ver aí ó A roçona de arroz aí galera ó Galera Hoje nós viemos galera É Vê se nós abate aqui umas capivara galera Porque Galera tá acabando galera aí ó Acabando com a rua do cara aqui galera aí Ele pediu pra nós vir aqui galera e nós viemos galera Aí eu acorrentei pra fazer esse vídeo pro canal aí né galera Pra não ficar muito parado Vídeos indiferentes né galera IRF Aventura no Comando galera Galera hoje se tiver galera a gente vai tá mostrando pra vocês aí galera em primeira mão Aí é dezesseis anos eu vou estar comigo galera Lanternando aqui Galera é isso aí falou Até mais tarde galera Qualquer coisa estamos voltando aí Falou é nós estamos juntos Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Fala galera do canal Galera acabando de fazer o primeiro abate aqui galera Aí galera Aí galera Bicho vindo Se liga galera Aí galera Morto Acabamos de realizar galera Primeira parte Aí galera Mostra Em tempo real galera Pra vocês aí Pois é galera Botei o cântico galera Bicho vindo Vindo Morrer aqui nos pés galera É isso aí É nós estamos juntos Falou Ainda estou tremendo galera Vocês veem o tamanho da baita É isso aí galera Tamo junto Falou Fala galera Tamo aqui de volta Tamo já aqui tirando a coisa da bicha galera Amostra aí Amostra aí Passei de fundo pra ali Ver se consegue bater mais um Já estamos tirando a cor aqui Que está querendo chover Tirar aqui pra nós sair fora Tchau 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 Obrigado.